Melhor brega novo em Gueldo CD. Alô, Gueldo CD, um beijão da Carlinhavos pra você, muito obrigada pela força, muito obrigada sempre por estar aqui nas minhas redes sociais, tá certo? Beijo! Gueldo CD, o melhor de Beberibe. Uh, Carlinhavos, caminho errado. Outra vez, demorei, enxerguei, escolhe errada, voltei atrás. Eu me escolho pra amar. Maltratada, incompreendida, sempre a condenada, no seu tribunal. Criticada, sempre a errada, a exagerada, no seu tribunal. Você não é juiz, não venha me proibir de ser eu. Você é o perfeito, você não é juiz, não venha me proibir de ser eu. Você é o perfeito, você não é juiz, não venha me proibir de ser eu. Gueldo CD, só toca as melhores, as melhores. Estou errado outra vez, demorei, enxerguei. Escolho errada, voltei atrás. Eu me escolho pra amar. Maltratada, incompreendida, sempre a condenada, no seu tribunal. Você é o perfeito, você não é juiz, não venha me proibir de ser eu. Você é o perfeito, você não é juiz, não venha me proibir de ser eu. Você é o perfeito, não pra mim. Melhor brega novo em Gueldo CD. Maltratada, incompreendida, sempre a condenada, sempre a condenada, sempre a condenada, sempre a condenada. Eu preciso de você, lembrar da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. O que fazer com tantas coisas, sem ter você, um pedaço bom de mim? Meu, meu, não diga a Deus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. E pra sempre ser você, só não vá, não saia de mim. Que eu enlouqueço de vez. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu, meu, não diga a Deus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. E pra sempre ser você, só... Meu, meu, não diga a Deus. Meu, meu, não diga a Deus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. Meu, meu, não diga a Deus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. E pra sempre ser você, só... Melhor brega novo em Gueldo CD. Estou numa cela, de grades abertas, querendo sair, mas não sem me soltar. Escuto uma música, eu lembro de nós. A todo momento eu te quero, mesmo me fazendo sofrer. Esqueço de mim, sou tenso em você. Esqueço de mim, sou tenso em você. Tento te esquecer, começo a doer. Não me conformo ao coração. Não me acostumo com esse seu mundo. Tento, sempre me iludo, sempre me iludo. Se logo é me enganar. Nunca me assume, nunca me deixa. E eu fico presa, sem saber me livrar. Carla Alves Escuto uma música, e lembro de nós. A todo momento eu te quero, mesmo me fazendo sofrer. Esqueço de mim, sou tenso em você. Esqueço de mim, sou tenso em você. Tento te esquecer, começo a doer. Não me conformo ao coração. Não me acostumo com esse seu mundo. Sempre me iludo, sempre me iludo. Se logo é me enganar. Nunca me assume, nunca me deixa. E eu fico presa, sem saber me livrar. Não me acostumo com esse seu mundo. Sempre me iludo, sempre me iludo. Se logo é me enganar. Nunca me assume, nunca me deixa. E eu fico presa, sem saber me livrar. Você tá tão diferente, até parece que a gente. Nunca foi um casal do que de grave eu fiz. Para cortar a raiz do nosso amor. Quantas vezes eu chorei pra não mudar com você. Eu tentei, eu te avisei. E você ia me perder. Você não quis me ouvir. Castelo e lágrimas. Foi o que me restou. Verdoa seu ei. Mais alto o nosso amor. Você foi infiel. E não me fez feliz. Do seu amor ficou. Somente a cicatriz. Castelo e lágrimas. Foi o que me restou. Verdoa seu ei. Mais alto o nosso amor. Você foi infiel. E não me fez feliz. Do seu amor ficou. Somente a cicatriz. Não vai embora. Malandro, você perdeu o meu amor. Você jogou fora. Tocha. Carvalho. Carvalho. Você tá tão diferente. Até parece que a gente. Nunca foi um casal. O que de grave eu fiz. Para cortar a raiz. Do nosso amor. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu te avisei. Você ia me perder. Você não quis me ouvir. Castelo e lágrimas. Foi o que me restou. Verdoa seu ei. Mais alto o nosso amor. Você foi infiel. E não me fez feliz. Do seu amor ficou. Somente a cicatriz. Castelo e lágrimas. Foi o que me restou. Verdoa seu ei. Mas salva o nosso amor. Você foi infiel. E não me fez feliz. Do seu amor ficou. Somente a cicatriz. Não vai embora. Malandro, você perdeu o meu amor. Você jogou fora. Melhor brega novo em Gueldo CD. Como não falou que havia alguém nessa relação. Por onde eu andei que não notou. Você. Nem viu por instinto. Então. Nem viu por tesão. Nem pensou em mim. Tirou meu chão. Sem tensão. Tinha alguém entre nós todo o tempo. Só fui eu quem amei. Hoje entendo onde eu falhei. Errei porque eu me entreguei. Tinha alguém de nós todo o tempo. Só fui eu quem amei. Hoje entendo onde eu falhei. Errei porque eu me entreguei. É tubing e tal. Tem crescimento. E eueton e evitado. É um difícil. Por onde eu andei que não lotei Você pediu por instinto, então agiu por tesão Nem pensou em mim, tirou meu gel Sem, sem tesão Tinha alguém de nós todo o tempo Só fui eu quem amei Hoje entendo onde eu falhei É porque eu me entreguei Tinha alguém entre nós todo o tempo Só fui eu quem amei Hoje entendo onde eu falhei É porque eu me entreguei Não notei Porque não notei Não notei Não notei Porque eu sonhei Porque acreditei Aqui você curte e sou as melhores Guel do CD Guel do CD Só as melhores pra você Guel do CD A melhor qualidade Meu mundo desabou Plantei amor no vazio Chorei, chorei Mas o tempo me ajudou a te esquecer Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que fosseis me enganar Mas uma vez Você que me prometeu Fidelidade Amor de verdade Mas foi uma simples condição Eu sabia que um dia isso ia acontecer Eu sabia, percebi Você estranhou Como você pôde me enganar Você foi me ensinou a cuidar mais de mim Sei que não vai ser fácil te tirar da minha mente Eu não vou mais chorar Porque não me merece Eu vou me curar Seu amor Como você pôde Deixar a nossa animação Eu vou me curar Seu amor Agora já passou Tomei um remédio Que se chama amor próprio Carlinha Carlinha Eu sabia que um dia isso ia acontecer Eu sabia, percebi Você estranhou Como você pôde me enganar Ah, 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 ah Como você pude destruir a nossa relação, ou não? Eu vou me curar do seu amor Agora já passou, tomei um remédio que se chama amor próprio Eu vou me curar do seu amor Como você pude destruir a nossa relação, ou não? Eu vou me curar do seu amor Agora já passou, tomei um remédio que se chama amor próprio Parecia um sonho, um casal fofinho Num conto de fadas, a princesa e o boizinho Sempre de mãos dadas, tudo bonitinho Beijo num capricho e um love gostosinho Foi tão inocente, você é infiel Bracilou e eu achei uma conta de motel Você tá perdido, mas eu me encontrei Tô pulando fora desse barco de uma vez De um pesadelo acordei Meu coração caiu numa boa noite cinderela De um pesadelo acordei Caiu lua de mel, adeus, vai baixa de panela E a data que está marcada pra gente casar Cancela Caralves Caralves Parecia um sonho, um casal fofinho Num conto de fadas, a princesa e o boizinho Sempre de mãos dadas, tudo bonitinho Beijo num capricho e um love gostosinho Foi tão inocente, você é infiel Bracilou e eu achei uma conta de motel Você tá perdido, mas eu me encontrei Tô pulando fora desse barco de uma vez De um pesadelo acordei Meu coração caiu numa boa noite cinderela De um pesadelo acordei Caiu lua de mel, adeus, vai baixa de panela E a data que está marcada pra gente casar Cancela De um pesadelo acordei Meu coração caiu numa boa noite cinderela De um pesadelo acordei Caiu lua de mel, adeus, vai baixa de panela E a data que está marcada pra gente casar Cancela Alô, Guel do CD Um beijão da Carlinhavos pra você Muito obrigada pela força Muito obrigada sempre por estar aqui Nas minhas redes sociais, tá certo? Beijo Oi, sumido Sumido Como é que anda a sua vida Nunca mais ligou Será que tá de novo amor? Eu já superei nosso fim Mas de vez em quando é tão ruim Bati uma saudade Queria te ver, te sentir Dá essa moral aí pra mim Só dessa vez Sei que o nosso amor Não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira Gente de bobeira Dá pra rolar Sei que o nosso amor Não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira Gente de bobeira Dá pra rolar TBT Carla Alves Eu já superei nosso fim Mas de vez em quando é tão ruim Bati uma saudade Queria te ver, te sentir Dá essa moral aí pra mim Só dessa vez Sei que o nosso amor Não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira Gente de bobeira Dá pra rolar Sei que o nosso amor Não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira Gente de bobeira Dá pra rolar TBT Não tem mais nada a ver Mas hoje é quinta-feira A gente briga A gente chora Mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem Esse é sucesso, hein? Esse é sucesso, hein? Amor, por que ficamos tanto? Por que tu não confias em mim? Não podemos viver chorando Mas o amor tem dessas coisas, sim Eu não entendo você Mas você vai entender Mas você vai entender Por que me tratas assim Escuta, amor Vou te dizer Não tenha medo Não tenha medo de me perder A gente briga A gente briga A gente chora Mas a gente se ama Depois da cama Fica tudo bem A gente poxa E chega e volta Mas a gente se ama Depois da cama Fica tudo bem Eita, guitarrinha, hein? Amor, por que brigamos tanto? Por que tu não confias em mim? Não podemos viver chorando Mas o amor tem dessas coisas, sim Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim? Escuta, amor Vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente briga A gente chora Mas a gente se ama Depois da cama Fica tudo bem A gente poxa E chega e volta Mas a gente se ama Depois da cama Fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente poxa, estica e volta, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem Amor, por que ficamos tanto? Por que tu não confias em mim? Não podemos viver chorando Mas o amor tem dessas coisas sim Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim? Escuta, amor, vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente poxa, estica e volta, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem Eita, guitarrinha, hein? Amor, por que brigamos tanto? Por que tu não confias em mim? Não podemos viver chorando Mas o amor tem dessas coisas sim Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim? Escuta, amor, vou te dizer Não tenha medo Não tenha medo de me perder A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente poxa, estica e volta, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem A gente poxa, estica e volta, mas a gente se ama Depois da cama fica tudo bem De joelhos eu te peço não me deixes por favor Porque é teu meu amor É muito triste ver você a navegar Em outros mares outro amor, outro luar Minhas lágrimas no rosto não consigo evitar E uma carta de amor fiz para te dar Escute amor, que agora vou declamar Quero te amar, 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 amar Primeiro eu te digo que é um pecado pensar só em ti Segundo que não é assim não Um erro pra tudo ter um fim Terceiro que eu sempre te amei E só penso em ti E quatro sou o escravo desse amor E é só teu, meu coração Se tu me amas pelo nosso amor Me dê carinho e sempre seremos Só nós dois Meu amor, tuas palavras não me fazem esquecer O que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Outra pessoa no seu coração Eu não posso dividir corações Seu orgulho doente é o senhor Será pra sempre contra o nosso amor A essa noite eu sonhei Com a nossa lua de mel E que eu estava prestes a fazer você mulher E tudo isso dói demais Primeiro eu te digo que é um pecado pensar só em ti Segundo que não é assim não Um erro pra tudo ter um fim Terceiro que eu sempre te amei E amo e só penso em ti E quatro sou o escravo desse amor E é só teu, meu coração Se tu me amas pelo nosso amor Me dê carinho e sempre seremos Só nós dois Meu amor, tuas palavras não me fazem esquecer O que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Outra pessoa no seu coração Eu não posso dividir corações Seu orgulho doente é o senhor Será pra sempre contra o nosso amor Meu amor, tuas palavras não me fazem esquecer O que eu sofri, meu amor Eu não desejo pra ninguém essa dor Outra pessoa no seu coração Eu não posso dividir corações Seu orgulho doente é o senhor Será pra sempre contra o nosso amor A essa noite eu sonhei com a nossa lua de mel E que eu estava prestes a fazer você mulher E tudo isso dói demais Carla Alves Meu amor, eu te dou meu tudo Quero assim, tu em mim, eu em tudo Não esqueça, você é o meu sonho Como o céu e o mar Como o céu e o azul E as estrelas são os teus olhos E o meu sossego é no teu colo No teu abraço é onde eu moro E no teu beijo eu me vigoro Meu amor, eu te dou meu tudo Meu amor, eu te dou meu tudo Quero assim, tu em mim, eu em tudo Não esqueça, você é o meu sonho Como o sol e o mar, como o céu e o azul E as estrelas são os seus olhos e o meu sossego É no teu colo, no teu abraço, é onde eu moro E no teu beijo eu me vigoro Yeah, 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 yeah Meu love, eu amo você Yeah, 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 yeah Meu love, eu amo você Meu love, eu amo você Yeah, 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 yeah Meu love, eu amo você Que é o Dulcide, o melhor de Beberibe Esse é pra ser apaixonado Com todos os corações apaixonados Entre nós existe amor que agora se perdeu Você me magoou, desfez os sonhos meus Eu te pedi a gritos, volta aqui amor Vamos conversar Talvez pense que sou louca e é verdade o pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora Me deixou aqui Quando meu coração Queria te amar Nunca me senti tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava E se não fosse esse cara Você estaria aqui Me amando até o final Agora eu consigo entender Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender Você não quer ser mais minha mulher Eu choro hoje Eu choro hoje Eu choro sem ti Que mal eu te fiz Eu nunca entendi Eu choro Entre nós existe amor que agora se perdeu Você me magoou, desfez os sonhos meus Eu te pedi a gritos, volta aqui amor Vamos conversar Talvez pense que sou louca e é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora Agora me deixou aqui Quando meu coração Queria te amar Nunca me senti tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me amando até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender Que hoje sei que tem outra mulher Eu choro forte Eu choro sem ti Que mal eu te fiz Eu nunca entendi Eu choro sem ti Eu choro sem ti Eu choro sem ti Eu choro Eu choro Eu choro Inexplicável, não queria te querer Foi por um acaso, não imaginei te conhecer Me apaixonar de novo, não estava nos meus planos Será que você cabia no meu vazio? Tentei fugir, mas não deu pra correr Por quê? Um, seu beijo é tão bom Dois, e aquece o meu fio Dez, é tão bom ouvir Seu boa noite pra dormir Só não sei saber me ouvir A conexão que eu nunca vi A lua sempre foi a testemunha Que não quero te perder Cada vez Inexplicável, não queria te querer Foi por um acaso, não imaginei te conhecer Me apaixonar de novo, não estava nos meus planos Será que você cabia no meu vazio? Tentei fugir, mas não deu pra correr Por quê? Um, seu beijo é tão bom Dois, e aquece o meu fio Três, é tão bom ouvir Seu boa noite pra dormir Só não sei saber me ouvir A conexão que eu nunca vi A lua sempre foi a testemunha Dois, e a lua sempre foi a testemunha Que não quero te perder Um, seu beijo é tão bom Dois, e aquece o meu fio Dois, e aquece o meu fio Três, é tão bom ouvir Seu boa noite pra dormir Só não sei saber me ouvir A conexão que eu nunca vi A lua sempre foi a testemunha Que não quero te perder Que não quero te perder Seu beijo é tão bom Dois, e aquece o meu fio Deixe, é tão bom ouvir Seu boa noite Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu A cor é assim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Chega de sofrer, de amor e de chorar Por quem não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Me mate se quiser Chega de sofrer, de amor e de chorar Por quem não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Me mate se quiser Nem por você Nem por você Nem por ninguém Nem por ninguém Eu vou mais sofrer Nem por você Nem por ninguém Nem por ninguém Eu vou me prender Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Chega de sofrer, de amor e de chorar Por quem não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Me mate se quiser Chega de sofrer, de amor e de chorar Por quem não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Me mate se quiser Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Chega de sofrer, de amor e de chorar Por quem não me merece Agora é diferente Agora é diferente Eu resolvi mudar Me mate se quiser Chega de sofrer, de amor e de chorar Por quem não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Me mate se quiser Me mate se quiser Nem por você, nem por ninguém Eu vou me prender Eu vou me prender Eu, segundo eu, terceiro eu Terceiro eu, terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Louca por você Não consigo Não consigo nem pensar em mim Não quero te perder Eu não conseguiria mais viver Desde o dia que te conhecer Desde o dia que te conhecer Não consigo mais te esquecer Nem mesmo quando vou dormir Uuuuh 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 Ai, 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 aiс E sue com você cada dia E ai, 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 ai E de magia e luz Nosso amor, sim, e paz para sempre Vou te amar, minha vida, quero te dar Me iluminar, me possuar, pensa em mim Eu quero que perceba que nada neste mundo vai me separar Ai, 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 ai Sonho com você, cada dia a mais Ai, 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 ai De magia e luz, nosso amor se faz para sempre Vou te amar, minha vida, quero te dar Me iluminar, me possuar, pensa em mim Eu quero que perceba que nada neste mundo vai me separar Oh, 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 oh Tenho que te conhecer, não consigo mais te esquecer Nem mesmo quando vou dormir Sonho com você cada dia a mais De magia e luz nosso amor se faz para sempre Vou te amar a minha vida, quero te dar Me ilumina, me possua, pensa em mim, eu quero que perceba Ai, 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 ai Sonho com você cada dia a mais Ai, 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 ai De magia e luz nosso amor se faz para sempre Vou te amar a minha vida, quero te dar Me ilumina, me possua, pensa em mim, eu quero que perceba Que nem mesmo quando vou dormir Vai me ser para Ah, 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 ah... Se eu soubesse o que fazer pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentar tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Tentativas em vão, tenta tirar você do coração E com querer viver sem respirar, é como querer apagar a chão onde eu voltar Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Colo da mamãe, agora vim chorando Colo da mamãe, cê vacilou chorando Colo da mamãe, você vai ter que aprender Não mais fazer ninguém sofrer Eu quero no amor, você é curtição Eu realidade, você é ilusão É louca correndo atrás de você Agora chegou meu vez, vou dizer Uh, agora é minha lei Você não tem mais vez Uh, você me perdeu Quem dá sorriso, sou eu Colo da mamãe, agora vim chorando Colo da mamãe, cê vacilou chorando Colo da mamãe, você vai ter que aprender Não mais fazer ninguém sofrer Eu quero no amor, você é curtição Eu realidade, você é ilusão Eu louca correndo atrás de você Agora chegou meu vez, vou dizer Uh, agora é minha lei Você não tem mais vez Uh, você me perdeu Quem dá sorriso, sou eu Colo da mamãe, agora vim chorando No colo da mamãe Seu vacilou chorando No colo da mamãe Você vai ter que aprender Não mais fazer ninguém sofrer Eu querendo amor, você é curtição Minha realidade, você é ilusão Eu vou ficar correndo atrás de você Agora chegou minha vez, vou dizer Uh, agora é minha lei Você não tem mais vez Uh, você me perdeu Quem vai sorrir sou eu Uh, agora é minha lei Você não tem mais vez Uh, você me perdeu Quem vai sorrir sou eu Eu buguei Pelo meu amigo me apaixonei Joguei todo o meu charme, eu tentei O amor chama sua atenção Deprimi Me achei uma feia, não vou mentir Entrei na academia, amarei sofrer E você pra mim não tava nem aí Depois que eu me deixei Depois que eu me declarei Te beijar eu tentei Foi que eu descobri Meu amigo é gay Meu amigo é gay Agora eu amo bem mais Meu amigo é gay Meu amigo é gay Agora eu amo bem mais Eu buguei Eu buguei Pelo meu amigo me apaixonei Joguei todo o meu charme, eu tentei O amor chama sua atenção Deprimi Me achei uma feia, não vou mentir Entrei na academia, amarei sofrer E você pra mim E você pra mim não tava nem aí Depois que eu me declarei Te beijar eu tentei Foi que eu descobri Meu amigo é gay Meu amigo é gay Agora eu amo bem mais Meu amigo é gay Meu amigo é gay Agora eu amo bem mais Depois que eu me declarei Te beijar eu tentei Foi que eu descobri Meu amigo é gay Meu amigo é gay Agora eu amo bem mais Meu amigo é gay Meu amigo é gay Agora eu amo bem mais Meu amigo é gay Meu amigo é gay Meu amigo é gay Agora eu amo bem mais Arrasou! Arrasou! Depois daquela discussão Em que eu abri meu coração Você disse eu vou embora Eu me agarrei a sua mão Assumi o que eu fiz Eu te pedi perdão Mas você deu as costas Me atirou no chão Como uma coisa qualquer A ponta de um cigarro Um papel amassado Um gotão desprezado Aquilo me doeu Mas hoje não dói mais Porque o mundo dá voltas Dá voltas demais E hoje olha só pra você Querendo voltar pra mim Diz que tá com saudades Que não foi o fim E que tudo que fiz Não foi nada demais Vai atrás Pois agora sou eu Quem não te quer mais O que você fez comigo Não se faz Quem bate esquece logo Quem apanha jamais Volta Volta do meio do caminho Espero que pise em espinhos Esqueça da minha existência Que insistência Volta Pros braços de quem te acolheu Não há mais nada entre você e eu Pois pra sempre você me perdeu É Loira marrenta Pois agora sou eu Quem não te quer mais O que você fez comigo Não se faz Quem bate esquece logo Quem apanha jamais Volta 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 do meio do caminho Espero que pise em espinhos Esqueça da minha existência Que insistência Volta Pros braços de quem te acolheu Não há mais nada entre você e eu Não há mais nada entre você e eu Pois pra sempre você me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu O sol, teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você nota 10, nota igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor foi de bis Quando morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Loira, malrenta Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você nota 10, nota igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor foi de bis Quando morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, nossa virou carnaval Com você nota 10, nota igual Com você nota 10, nota igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor é de bis Quando morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Eu sempre tento ser O melhor para você Se eu não consigo Se eu não consigo Me diz O que fazer Eu sei que não sou Perfeito Nem quero ser Mas o meu amor Mas o meu amor Foi feito Só pra você Não duvida me ama Pega o seu travesseiro Vem pro lado da cama Vou te cobrir de beijos Não duvida me ama Pega o seu cobertor Tira logo essa roupa Vamos fazer amor Eterno como você sonhou Não duvida me ama Pega o seu cobertor Não duvida me ama Pega o seu cobertor Tira logo essa roupa Vamos fazer amor Eterno como você sonhou Eu sempre tento ser O melhor para você Se eu não consigo Se eu não consigo Me diz O que fazer Eu sei que não sou Perfeita Nem quero ser Mas o meu amor Foi feito Só pra você Não duvida me ama Pega o seu travesseiro Vem pro lado da cama Vou te cobrir de beijos Não duvida me ama Pega o seu cobertor Tira logo essa roupa Vamos fazer amor Não duvida me ama Pega o seu travesseiro Vem pro lado da cama Vou te cobrir de beijos Não duvida me ama Pega o seu cobertor Tira logo essa roupa Vamos fazer amor Eterno como você sonhou Eu sempre tento ser O melhor Pra você Pega o seu Pega o seu Pega o seu Cala ao viz Cala ao viz Vem nessa pegadinha mesmo hein Vem comigo vem Vem com o Elvis vai 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 Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num homem louco apaixonado Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num maloqueiro apaixonado Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Cala a vista Vem comigo, vem Vem com elas, vai Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num homem louco apaixonado Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num maloqueiro apaixonado Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Com meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Com meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Você tá tão diferente Até parece que a gente Nunca foi um casal O que de grave eu fiz para cortar a raiz Do nosso amor Quantas vezes eu chorei pra não mudar com você Eu tentei, eu te avisei Que você ia me perder Você não quis me ouvir Castelo e lágrimas, foi o que me restou Perdoa-se, eu errei Mas salve o nosso amor Você foi infiel e não me fez feliz Do seu amor ficou somente a cicatriz Não vai embora Não vai embora Malandro, você perdeu o meu amor Você jogou fora Tocha 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 Carvalho 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 Você tá tão diferente Até parece que a gente Nunca foi um casal Carvalho 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 Mas sal Euchre mo Você, eu tentei, eu te avisei, você ia me perder Você não quis me ouvir Castelo e lágrimas, foi o que me restou Perdoa seu ex, mas salva o nosso amor Você foi infiel e não me fez feliz Do seu amor ficou somente a cicatriz Castelo e lágrimas, foi o que me restou Perdoa seu ex, mas salva o nosso amor Você foi infiel e não me fez feliz Do seu amor ficou somente a cicatriz Não vai embora Malandro, você perdeu o meu amor Você jogou fora Cuidado, você tá se afastando por motivo errado Só não vou te prender, eu vou deixar bem claro Eu não estou aqui pra julgar o culpado Para um pouco e pensa Isso vai deixar um peso na tua consciência Só não vem me procurar quando tiver na carência Pra um bom entendedor, resposta certa é ausência Decide aí Decide aí Decide aí Se você tá com medo Decide aí Por que esse desespero Decide aí Até ontem eu te completava O nosso amor ficou sem graça Decide aí Se você tá com medo Decide aí Por que esse desespero Decide aí Por que esse não vai ficar ruim pra ti E pra cantar comigo Carminha Alves Obrigada Viviane Souza Segura o bregão Cuidado, você tá se afastando por motivo errado Mas não vou te prender, só vou deixar bem claro Eu não estou aqui pra julgar o culpado Para um pouco e pensa Isso vai deixar um peso na tua consciência Só não vem me procurar quando tiver na carência Pra um bom entendedor, resposta certa é ausência Decide aí Decide aí Se você tá com medo Decide aí Por que esse desespero Decide aí Até ontem eu te completava O nosso amor ficou sem graça Decide aí Se você tá com medo Decide aí Por que esse desespero Decide aí Decide aí Por que esse não vai ficar ruim pra ti Porque esse não vai ficar ruim pra ti Aqui você curte e sou as melhores Guel do CD Guel do CD Sou as melhores pra você Guel do CD A melhor qualidade 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 Me perdoe meu amor, eu sei que eu errei Mas quem nunca errou? O erro foi te perdoar, mas de uma vez e você me engana Tudo que eu te prometi, eu juro vou cumprir Mas deixa eu voltar Todas as chances eu te dei, agora eu cansei Pode dar que labrar Eu vou chorar Problema seu Deixa eu te amar Nosso amor morreu Atende aí, tô te ligando Só pra dizer que te amo Atendo não Já sei seu plano Afronta e depois liga enganando Atende aí Tô te ligando Só pra dizer que te amo Atendo não Já sei seu plano Já sei seu plano Atende aí Depois liga enganando Me perdoe meu amor, eu sei que eu errei Mas quem nunca errou O erro foi te perdoar Achei uma vez e você me engana Tudo que eu te prometi, eu juro vou cumprir Mas deixa eu voltar Todas as chances eu me enganar Todas as chances eu te dei, agora eu cansei Pode dar que labrar Eu vou chorar Tô nem aí Problema seu Problema seu Deixa eu te amar Pra dizer que te amo Atendo não Já sei seu plano Afronta e depois liga enganando Nossa foto ainda está No rack bem do lado da televisão E eu olhando ainda sem entender O que separou eu de você De repente fui embora Nem sequer me disse adeus Arrancou a laranja do pé Tirou o arco-íris do céu Deixou uma abelha sem mel Fiquei completamente sem chão Pensa que não dói Com a coração partido Pensa que não dói Com o beijo recolhido Pensa que não dói Sofrer por amor Pensa que não dói A madrugada feia Pensa que não dói Nossa cama vazia Pensa que não dói Ver que acabou Com o nosso amor Coeira marrenta Coeira marrenta De repente foi embora Nem sequer me disse adeus Arrancou a laranja do pé Tirou o arco-íris do céu Deixou uma abelha sem mel Fiquei completamente sem chão Fiquei completamente sem chão Pensa que não dói Um coração partido Pensa que não dói Um beijo recolhido Pensa que não dói Sofrer por amor Pensa que não dói Pensa que não dói A madrugada fria Pensa que não dói Nossa cama vazia Pensa que não dói Pensa que não dói A ver que acabou Pensa que não dói Um coração partido Pensa que não dói Pensa que não dói A madrugada fria Pensa que não dói Pensa que não dói Nossa cama vazia Pensa que não dói Ver que acabou com o nosso amor Nossa foto ainda está no rack bem do lado Que é o do CD, o melhor de Beberibe Eu não preciso de você pra ter pena de mim Eu só quero o seu amor e se não for assim Pode me deixar chorando, logo vai passar Toda vez que eu tô carente Você aparece de repente Só pra bagunçar minha vida O bom mel deixa a semente E o coração pensando na gente E a mente toda desiludida Me explica Não me quer Não me quer, mas não me deixa Ou me assume Ou me esqueça Não me quer, mas não me deixa Eu te amo, mas não sou besta Ou soma, ou soma, ou soma daqui Toda vez que eu tô carente Você aparece de repente Só pra bagunçar minha vida Só pra bagunçar minha vida Ou me assume, ou soma, ou soma daqui Não me quer, mas não me esqueça Não me quer, mas não me deixa Eu te amo, ou soma, ou soma, ou soma, ou soma daqui Se eu mandar um print Coitadinha dela A casa vai cair Vai mandando em direto pra mim Que tá feliz Que ganhou o que eu nunca perdi Meu amor, não me faça sorrir Fique aí E ele correndo atrás de mim Sai do mundo da lua Tá te iludindo Verde fica na tua Se não acabo contigo Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas seu andar O fim de a casa cai Nas fotos parece Que ele te ama demais Mas seu mandar O fim de a casa cai Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas seu andar O fim de a casa cai Nas fotos parece Que ele te ama demais Mas seu andar O fim de a casa cai Saí do mundo da lua Tá te iludindo Verde fica na tua Se não acabo contigo Seu amor é lindo Seu amor é lindo O fim de a casa cai Nas fotos parece Que ele te ama demais Que ele te ama demais Mas seu andar O fim de a casa cai Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas seu amor é lindo Mas seu amor é lindo Mas seu amor é lindo O fim de a casa cai Já cai Já caiu Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse Se eu não tivesse discutido Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu nem sou de roubo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou de roubo E ó que eu nem sou de roubo Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte Foi mais forte que eu e você E eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Tente alugar entre horas Se eu não tivesse Atravessado aquela hora no sinal vermelho E se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou de roubo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e com hora E eu disse Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café Não demorasse tanto Você, você faz falta, falta Aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate Volta, volta, volta Não tem mais nada Entre o chão e o teto, teto Só o eco, eco, eco Tem certeza Tem certeza Que você levou tudo Tem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei Que até o criado mudo Do seu livro preferido Sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas galetas E na cama bagunçada E o teu cheiro está grudando Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade Na mão Não acendo sempre A saudade falta Aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate Volta, volta, volta Não tem mais nada Entre o chão e o teto, teto Só o eco, eco, eco Tem certeza Que você levou tudo Tem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei Que até o criado mudo Do seu livro preferido Sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas galetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vídeo embaça E seu nome é o coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas galetas E na cama bagunçada E eu te cheiro e sangue Dando em cada roupa Que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade Você deu um beijão da Carlinha Para você Muito obrigada Pela força Muito obrigada Sempre por estar aqui Nas minhas redes sociais Tá certo? Beijo Segura Segura Vamos arrochar Vamos arrochar Vamos arrochar É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passa Não me atender Vou tencer a se arrepender Se o que dói me doer Se em você Vai! Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentando abrir a porta desse amor Quando eu te vejo eu ganho da chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Esse é loirão Arrenta, menino Pra baixar Vem Ao vivo E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passa Não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentando abrir a porta desse amor Quando eu te ver Quando eu te vejo eu ganho da chave fora Não fecha Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Corre menino que ainda dá tempo de me pegar E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir E o tempo todo disse que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sabe no amor Se eu te enganasse fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Que era amor Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Eu pensei que é amor E eu pensei que era amor Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, eu vi meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo, eu quebei a cara Mais uma vez eu tomei corre por você Mais uma vez o meu coração deu PT A culpa é sua, se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você É bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom Boa, a data de chão, dão Vou calar no oedo, é bom Me sentira no meu batom É bom, 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 bom Boa, a data de chão, dão Vou calar no oedo, é bom Me sentira no meu batom É bom, bom, bom Eu achar que eu quero você Eu achar que eu quero trazer Eu não acho que a noite والa é nit Wildlife na mente que acontece E eu tô ficando louca, arrepiando todo Eu tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 com a dança de jamão Com o caramba, no ebredom Se eu tirando o meu botão é bom Bom, 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 com a dança de jamão Com o caramba, no ebredom Se eu tirando o meu botão é bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te demorar pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero fazer Relaxa que a noite promete que na noite vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando tudo Tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bum, 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 bum Uma dança de chandão Calando o edredom Você tirando meu batom É bom, bum, 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 bum Uma dança de chandão Calando o edredom Você tirando meu batom É bom, bum, 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 bum Uma dança de chandão Calando o edredom Você tirando meu batom Meu batom Com a dança de xandão, com o relano ele é bom Você tirando meu batom é bom, 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 bom É bom, é bom, só de xandão que é meu batom Você vai ver que é bom, é bom Só de xandão que é meu batom Você vai ver que é meu batom Melhor brega novo em Gueldo CD Se uma canção me lembrar Toque o CD, não ouça mais Se o perfume me recordar Toque de marca, não use mais Já que é muito bom Por um outro alguém Sobreche doer É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Agora com você, Carlinha Alves Deixa comigo, Viel Vai amarrenta pra ser paixão Se algum lugar me lembrar Se algum lugar me lembrar Toque de rota, não vacila Se um filme lhe recordar Troque o canal, é só desligar Se já me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louco de saudade Louco de saudade O coração vai me desejar E te deixa louco de saudade Louco de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louco de saudade Louco de saudade O coração vai me desejar E te deixa louco de saudade Louco de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Que é o Dulce de O melhor de Beberibe Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Para os seus amigos Inventando assuntos Para me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas A vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar Se eu gostar Se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos E os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só conversou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Com os meus problemas A vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos Crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só conversou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor E a gente Não tem E a sua história E a sua história Não tem E a sua história E a sua história Obrigado.